Música Existe uma grande diferença entre um casamento na igreja, um casamento tradicional, convencional, para um casamento fora de São Paulo, seja no campo, seja na praia. A diferença é mais a questão burocrática, porque você precisa ver toda a sua documentação, ver a sua região onde você mora, para onde você vai transferir todos os seus documentos. Um padre da igreja católica não pode fazer casamento fora da igreja, você pode falar com um pastor, com um reverendo, alguém que seja da região onde vai ser feita a cerimônia, mas um padre da igreja católica não pode, existe uma lei que eles não podem mais sair e fazer casamento fora da igreja. Então você pode trazer um juiz de paz, você pode trazer um mestre de cerimônias, uma cerimonialista, um contador de histórias, que é uma coisa bem legal que a gente está trabalhando hoje em dia, mas acho que a principal diferença de um casamento em São Paulo ou na cidade que você reside dentro de uma igreja para um casamento na praia, no campo, aonde for, é essa questão mais burocrática, porque toda estrutura de decoração, buffet, som, DJ, doce, você pode trazer da onde for. A gente trabalha com cerimonial, a gente consegue reunir todos os fornecedores e trazer para o local onde for escolhido, mas o único problema é essa questão de documentação. O resto é super tranquilo, você conseguir reunir todos os fornecedores e fazer uma cerimônia bacana, super legal.